Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoé na TV, com 18 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. No Metanoé na TV de hoje, as novidades das organizações públicas ou privadas, como também o envolvimento dos cidadãos e cidadãs que se destacam no estado da Bahia. Salvador ganha uma nova unidade da saúde da família, desta feita na boca do rio. Os ciclistas da capital baiana ganharam uma agradável ciclovia. A comunicação dos soteropolitanos com a recém-inaugurada Rádio Câmara. A Santa Casa da Bahia promovendo ações relevantes de cunho social. O presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia homenageado. O aniversário das relações públicas Lícia Fábio. O atacadão Atacarejo abraçando agora o bairro de Castelo Branco. A marca Nacional Gás indispensávelmente presente no nosso cotidiano. A PCEFBA realizando grandes eventos para os seus associados. O centro universitário NIRB com mais de 200 opções de cursos em nosso país. A qualidade Milano de queijos e manteiga conquistando cada vez mais o paladar dos baianos. O Brotacento oferecendo acima de tudo qualidade e novidade aos seus fiéis frequentadores. O restaurante Catedral de Estela Mares que vale a pena conhecer. No Vale do Bonocó o inédito BR Mania. A seguir Salvador ganha uma nova unidade de saúde da família desta feita na boca do rio. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já já. Com as obras de requalificação da nova orla da Barra Ondina, a Avenida Oceânica passa a ter sentido único em direção à Barra entre a Curva da Paciência e a Avenida Ademar de Barros. Quem vai no sentido Rio Vermelho pode seguir pela Ademar de Barros acessando a Garibaldi. Durante as obras, evite a região e utilize vias alternativas. A requalificação é mais um benefício para você. Prefeitura de Salvador. Nunca se fez tanto por nossa cidade. Salvador ganha uma nova unidade de saúde da família desta feita na boca do rio. Um sonho antigo dos moradores de uma comunidade da boca do rio tornou-se o símbolo de um marco histórico da Prefeitura de Salvador. A realização de duas mil obras indicadas pela população e realizadas pelo programa Salvador Bairro a Bairro. A obra de número 2000 passa a ser a unidade de saúde da família, construída na estrada do Curralinho, entregue completamente equipada pelo prefeito ACM Neto, pelo secretário Luiz Galvão. Uma unidade hoje com 12 consultores, com aproximadamente 640 metros quadrados de construção. É uma reivindicação antiga da comunidade que poderá agora contar com esse equipamento para atender as suas reais necessidades na área da saúde e nas questões de serviços médicos e enfermários e odontológicos. Os moradores do Distrito Sanitário da Boca do Rio poderão contar com atendimento médico e odontológico, além de serviços como curativos, vacinação, farmácia e programas de atenção à saúde. Duas mil obras estão diretamente relacionadas ao programa Ouvindo Nosso Bairro e Salvador Bairro a Bairro. Nós lançamos o Ouvindo Nosso Bairro no final de 2015, outubro de 2015. A partir do início de 2016, nós iniciamos as execuções das obras que haviam sido escolhidas diretamente pela população. Portanto, aqui hoje nós estamos comemorando duas mil obras que foram realizadas do início de 2016 até agora. Em dois anos e meio, a Prefeitura do Salvador realizou duas mil obras atendendo a vontade, o anseio e a escolha do cidadão da nossa cidade. Nunca se fez tanto com nossa cidade. Isso ninguém duvida. Sabe por quê? Porque você faz parte dessa história e sabe bem que é verdade. Os ciclistas da capital baiana ganharam uma agradável ciclovia. Com 12 quilômetros de extensão, compondo o projeto paisagístico da linha 2 do metrô, a nova ciclovia se estende do início da avenida paralela, na altura do Hospital Sara, e vai até a estação de metrô de Mussurunga. É um lugar apropriado para andar de bicicleta, tanto para atletas como para trabalhadores, e ainda pessoas que queiram viver momentos de lazer ao ar livre com uma nova ciclovia e pista de Cooper. É uma atividade física, faz bem para o dia a dia. Você tira toda aquela carga do seu estresse semanal, você tira quando você vai para um passeio de bicicleta. A assessoria da CCR e Metrobahia, que administra o modal, informou que os usuários podem levar as bicicletas na última composição do trem, com algumas restrições, no sábado a partir das 14 horas e no domingo o dia todo. A comunicação dos soteropolitanos com a recém-inaugurada Rádio Câmara A população de Salvador ganhou mais um instrumento de comunicação com a Câmara Municipal. Inaugurada recentemente, a rádio acaba de entrar no ar, inicialmente por meio digital. É a transparência do processo legislativo, uma inovação nas grandes capitais, que faz com que haja uma maior aproximação entre a população, o cidadão soteropolitano, com a comunicação, a rádio difusão. E aí vem a Rádio Câmara, que vai ser com certeza um dos grandes marcos. A Rádio Câmara chega com o objetivo de servir de elo entre a população e os vereadores, divulgando realmente o que acontece na casa. O grande desafio é envolver, de fato, todos os habitantes da cidade, fortalecendo, portanto, a tão desejada democracia. A seguir a Santa Casa da Bahia, promovendo ações relevantes de cunho social. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. A Câmara é da gente, vem ouvir, pode falar. Nossa casa é transparente, pra você participar. Salvador, quero ouvir sua voz. A cidade é da gente, a Câmara é de todos nós. Ajudar a melhorar nossa cidade é fácil. Acesse o portal e as redes sociais da Câmara. Assista as sessões plenárias pelo Facebook. Sintonize na TV Câmara. Participe. Câmara Municipal de Salvador. O poder do cidadão. Albino quer ser mais que um bom engenheiro. Renata, mais que uma conceituada dentista. E a Mariana quer ser mais que uma excelente advogada. Acesse www.unirb.edu.br e entre para o time do Albino, da Renata, Mariana e de todos os profissionais formados pela Unirb. Desde 1549, a Santa Casa da Bahia existe para fazer o bem. E suas atividades sociais vêm transformando a vida de milhares de baianos. Pode se orgulhar. Esta Santa Casa é da Bahia. A Santa Casa da Bahia promovendo ações relevantes de cunho social. A Santa Casa viveu de perto a trajetória dos baianos, acolhendo enfermos, apoiando famílias carentes, investindo em novas tecnologias e capacitando profissionalmente os seus apoiadores. Na ação social nós continuamos buscando parceiros também, que queiram empresas ou entidades como faculdades também, que nos ajudem a manter os seis centros de educação integral que nós temos no bairro da Paz, além do Avançar, que é um programa que nós temos para adolescentes e adultos, com ensino profissionalizante, atividade de música, inclusive a banda sinfônica da Paz, que tem sido muito procurada pelos moradores daquele bairro. A Santa Casa da Bahia tem como premissa cuidar das pessoas, estimulando a dignidade humana com a visão estratégica de ser reconhecida como a melhor e mais abrangente instituição filantrópica do Brasil, determinada indiscutivelmente na excelência operacional. O presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia é homenageado? O primeiro aniversário da instalação da Academia Brasileira Rotária de Letras, secção do Estado da Bahia, foi registrado no auditório do Instituto Geográfico Histórico, ocasião em que a governadora, Nassi Bispo Paim, do Rótaro Internacional, assumiu a presidência do Conselho Consultivo da Abrol-BA. Na mesma solenidade, o presidente Eduardo Moraes de Castro, do IGHB, recebeu o título de membro honorário da Academia. Durante o evento foram empossados outros novos acadêmicos. A Academia Brasileira Rotária de Letras, secção do Estado da Bahia, confere o doutor Eduardo Moraes de Castro, o título de membro honorário, aqui é faz-nos pelos relevantes serviços prestados à instituição. Na realidade, quem devia homenagear a Academia Brasileira, a Abrol, seria o Instituto 1. Porque o Instituto se enriquece quando tem aqui a G1 de nome da Abrol. Por quê? Porque realmente se diz coisas positivas, coisas que do interesse da coletividade, tem junto. É uma contribuição significativa à comunidade. O que seria do mundo se não existisse o Rotary? Seria realmente o mundo não tão bom quanto o nosso? Se temos algumas dificuldades, nós temos que reconhecer que o Rotary é uma instituição que assim todo mundo contribui para a atividade humana, para a elevação dos seres humanos. O aniversário das relações públicas Lícia Fábio? O aniversário da respeitada promoter Lícia Fábio foi alvo de inúmeras manifestações, inclusive dos importantes e reconhecidos nomes do mundo corporativo e publicitário, nacional e internacional, como José Victor Oliva, Sérgio Amado, Sérgio Gordilho, Sérgio Valente, Osto Oliveto e Nizango Anais, que publicamente enalteceram a promoter Lícia Fábio como a maior relações públicas da Bahia e uma das maiores do Brasil. Após os nossos parceiros, o atacador atacarejo sendo abraçado pelo bairro de Castelo Branco. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Venha, venha conhecer a mega loja do atacarejo em Castelo Branco. 400 carretas de mercadorias com preços imperdíveis. Aqui você encontra variedades, açougues, salgados, padaria, fatiados e hortifruti. Ainda paga suas compras com cartão de débito, crédito e tickets. É o atacarejo gerando mais 500 empregos, crescendo com a Bahia e acreditando no Brasil. Atacarejo, 100% baiano. Agora também, em Castelo Branco, com o menor preço da Bahia. Com as obras de requalificação da nova orla da Barra Ondina, a Avenida Oceânica passa a ter sentido único em direção à Barra, entre a Curva da Paciência e a Avenida Ademar de Barros. Quem vai no sentido Rio Vermelho, pode seguir pela Ademar de Barros, acessando a Garibaldi. Durante as obras, evite a região e utilize vias alternativas. A requalificação é mais um benefício para você. Prefeitura de Salvador. Nunca se fez tanto por nossa cidade. Chegou a hora da torcida. Nós vamos juntos para a vitória. Cada minuto de emoção, toda nação é coração. É um gol de placa colorindo a nossa história. Um brasileiro eu sou. Com energia e raça eu vou. Deseja a nossa vitória. Nacional Gás. Energia indispensável. Beijo Milano. Qualidade Nacional. Padrão Internacional. Albino quer ser mais que um bom engenheiro. Renata mais que uma conceituada dentista. E a Mariana quer ser mais que uma excelente advogada. Acesse www.unirb.edu.br e entre para o time do Albino, da Renata, Mariana e de todos os profissionais formados pela Unirb. O Atacadão Atacarejo sendo abraçado agora também no bairro de Castelo Branco. O Atacadão Atacarejo acaba de chegar no bairro de Castelo Branco. É mais uma mega loja com 10 mil itens, serviços de padaria, confeitaria, açougue, balcão de salgados e fatiados com atendimento. As compras são embaladas e a loja possui amplo estacionamento e fácil acesso. O presidente Teobaldo Costa, deste importante grupo empresarial baiano, orgulha-se do menor preço da praça. E por promover a inclusão social com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos. Muito feliz em abrir essa mega loja do Atacadão Atacarejo aqui em Castelo Branco. É o Atacarejo chegando aqui com preço baixo. As pessoas podem economizar até 30% em suas compras. Pode pagar suas compras com cartão de crédito, cartão de débito, chique refeição. Vila Canária, Dom Avelar, Cajazeira, São Marcos, Pau da Lima, Águas Claras, trazendo preço baixo aqui para a região. A marca nacional gás é indispensávelmente presente no nosso cotidiano. Indispensável é abastecer a felicidade da família brasileira. Mais do que simplesmente ser um gás de cozinha, a Nacional Gás, além de muito eficiente, leva conforto e calor humano para todos os ambientes domiciliares. O resultado otimizado é que essa fonte fantástica de energia permite diversas aplicações domésticas. Quase 8 milhões de famílias brasileiras escolhem mensalmente a Nacional Gás. A PCEFBA realizando grandes eventos para os seus associados? A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal da Bahia possui cinco sedes sociais, sendo quatro no interior do estado, e Léus Vitória da Conquista, Barreiras e Feira de Santana. Em Camaçari, Estrada do Coco, quilômetro 9, a PCEFBA mantém uma grandiosa sede de campo, com 92 mil metros quadrados de área verde, com lago, quiosques, campos de futebol e apartamentos para hospedagem. Foi neste local privilegiado que a PCEF reuniu seus associados e convidados em um evento super espetacular. Batizado como Forró Azul 2018, foi um arrasta-pé com muita organização e bastante movimentado. Cada ano que a gente prepara o forró, a gente pensa no associado. E para ele, nós estamos fazendo uma festa cada vez melhor. Festa linda, bonita, e no espaço, que eu tenho um orgulho muito grande de estar presente mais uma vez. O forró da PCEF já é uma tradição na Bahia, como o maior forró de clube de Salvador e região metropolitana. Como sempre, esse forró é super organizado. A PCEF está de parabéns. É mais um forró gostoso. Um forró bom para danar ou dançar a noite em vez. Feliz de a gente conseguir realizar um evento dessa magnitude, né? importante, com a presença maciça dos associados. E a gente só tem a agradecê-los, né? Daqui a pouco vai entrar a atração principal, que é Sandro Becker. Fora as músicas já conhecidas, mas é um cara que canta músicas. É um artista que todos conhecem, um artista de renome nacional. O objetivo nosso é agradar o associado. É trazer o associado, fazer com que o associado, tanto que esteja na ativa, como aqueles que já se afastaram por conta de aposentadoria, estejam aqui também presentes. O Centro Universitário NIRB, com mais de 200 opções de cursos em nosso país, na missão do Centro Universitário NIRB, é fundamental promover a excelência da educação, contribuir para a construção de um mundo muito mais fraterno e igualitário. Na Bahia, nós temos o NIRB em Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras. Em Sergipe, temos o NIRB em Aracaju. Em Alagoas, temos o NIRB em Maceió e Arapiraca. No Rio Grande do Norte, temos o NIRB em Natal e Mossoró. E ainda temos o NIRB no Piauí, como também no Ceará. Então, a nossa preocupação é ter bons professores, bons quadros, boa estrutura acadêmica, boas bibliotecas, bons laboratórios e dar a possibilidade de que o aluno tenha formação acadêmica. Uma faculdade completa para você. Esta é a UNIRB. Conceito Institucional 4 e cursos reconhecidos com Conceito 4. Laboratórios modernos, professores mestres e doutores. Eu sou da Bahia, eu sou da terra do nosso Senhor e te levo no peito com orgulho e respeito. A seguir a qualidade Milano de queijos e manteiga conquistando cada vez mais o paladar dos baianos. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho. Beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de dois, de três, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás. Energia indispensável. Queijo Milano. Qualidade Nacional. Padrão Internacional. A qualidade Milano de queijos e manteiga conquistando cada vez mais o paladar dos baianos. Produzidos no famosíssimo clima da Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais, além do queijo reino, a Milano produz o Minas padrão, o parmesão e a deliciosa e especial manteiga. Eu digo que o São João não chega a ser igual ao Natal, mas ele se aproxima muito, principalmente o consumidor do interior. Esse realmente não deixa faltar na mesa, no São João, o queijo reino. O Brota Centro oferecendo, acima de tudo, qualidade e novidades aos seus fiéis frequentadores. No dia 14 e no dia 28 de julho, a partir das 16 horas, o grande show do nosso grande cantor, um baile dançante do grande Paulo Humildes. Aberto ao público, que isso é o mais importante, aberto. Você pode vir, trazer todas as pessoas da sua família, amigos e vai ser um baile maravilhoso. O Brota Centro, nosso conhecidíssimo shopping de Brotas, como centro comercial de bairro. Atende perfeitamente todas as necessidades. Tivemos há pouco tempo a inauguração do armarinho, que há muito tempo era uma solicitação da grande clientela que frequenta o Brota Centro e conseguimos agora atender. Recentemente, inauguramos um armarinho que está apto a atender com um mix de opções muito grande. Em relação às vendas, em relação ao que receberam em troca do shopping, surtiu muito efeito a campanha, referente à Copa. O Restaurante Catedral de Estela Mares, que vale a pena conhecer. O Restaurante Catedral, localizado no bairro de Estela Mares, em Salvador, mantém o seu reconhecido ambiente para quem preza por requinte, qualidade e bom atendimento. O Catedral apresenta ainda um cardápio diversificado, com excelente carta de vinhos, agradando totalmente o seu paladar. Já é o melhor restaurante de Salvador. Um restaurante belíssimo, né? E que a cidade de Salvador estava precisando. Estimamente feliz. Feliz, assim, e realizado. A seguir no Vale do Bonoco, o inédito BR Mania. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Eletrocenter Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo a bebê em todo o Nordeste. Venha, venha conhecer a mega loja do Atacarejo em Castelo Branco. 400 carretas de mercadorias com preços imperdíveis. Aqui você encontra variedades, açougues, salgados, padaria, fatiados e hortifruti. Ainda paga suas compras com cartão de débito, crédito e tickets. É o Atacarejo, gerando mais 500 empregos, crescendo com a Bahia e acreditando no Brasil. Atacarejo, 100% baiano. Agora também, em Castelo Branco, com o menor preço da Bahia. No Vale do Bonoco, o inédito BR Mania. Um delicioso café da manhã com gostinho de casa. Um almoço super saboroso, desfrutando de um buffet aquilo, com muita diversidade e extrema qualidade. Tudo isso você encontra no Conveniências, posto BR Matalipe do Bonoco, sentido Iguatemi. Estão disponíveis também cortes especiais de cordeiros, originados diretamente da fazenda dos seus proprietários. E nosso cordeiro é um cordeiro especial, um cordeiro que é um cordeiro precoce. Nós matamos com 15 quilos a 17. Então é um cordeiro totalmente diferenciado. Gordofobia é um tema em discussão? A maior revista semanal brasileira, a Veja, publicou recentemente, em página aberta, o artigo do estudioso psiquiatra Adriano Segal, com o título O erro de louvar o gordo. Ao selecionarmos alguns tópicos deste repercutido conteúdo, observamos A obesidade é considerada doença, sozinha ela já se associa à morte precoce, à má qualidade de vida e a uma lista imensa de enfermidades físicas. Acrescenta o doutor Adriano, a gordofobia é abjeta, deve ser repudiada e combatida. Mas achar alguém bacana só por ser obeso é tão obtuso quanto o oposto. A seguir as mensagens complementares deste nosso programa, aguarde um pouquinho só. Voltamos já já. Metanoia na TV é aqui, apresentação Renato Ramos. Com 18 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. O Metanoia na TV está cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos telefone 999730136. E-mail metanoianatv.com Nosso site metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, Se beber não dirija, e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia, e não esqueça nunca, isso é pura Metanoia. Nasce o sol, a tos de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol, até o sol é brasileiro. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Cresce o filho de minha alma, para a pátria defender.